A mensagem para o barco que voltou para a sua praia Após conversar com o amor de Deus No meio de uma tempestade celestial É a dia que o amor de Deus está aqui com eles Não os abandonará Em suas necessidades e aflições Medos e perigos Sejam eles causados por Deus Por causas naturais Eu vou ali emígenas Com a tempestade celestial E seus perigos E seus perigos